É difícil cantar, tipo, mas esse tá maior Me desviando, porque foi justo Me adivinando e me sentando, mas pergunto E toda vez que eu quero dar Ele aparece, o carro e vai ver a montar Com filha, eu já sei, até sentindo maturei Eu não quero lá, foi por causa dele Não há erro, é desistir Por causa dele que eu levantei E descei de seguir É por causa dele que eu ainda Continuo a lutar É por causa de Jesus E sempre me conduz, eu sei Eu não quero lá, porque todo mundo É por causa dele que eu quero dar Mas toda vez, mas toda vez que eu quero dar Sempre me adivinando Sempre me adivinando Ele não quer Se melhorar É um vício, não faz isso, mas pergunto Me adivinando Me adivinando Me adivinando e me sentando, mas pergunto E toda vez que eu quero dar Ele aparece, o carro e vai ver a montar Eu para o estado Quem adivinando Para o padrão Música Música E eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu E não me lembra de ser a beleza E o meu amor já foi verá Não me ensine nada no papel Porque eu sou fiel Sai a lista Quem começou a morrer Quem começou a morrer O seu pé de minha cor Feito o mundo um dia Mas o céu e a terra A terra não vai passar Não me lembra de ser a beleza E o meu amor já foi verá E o meu amor já foi verá E o meu amor já foi verá Mas o fiel é Deus Fiel é Deus E a luzada Não falha Mas o fiel é Deus E o meu amor já foi verá 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 E você vai agora E eu não thalhar E eu não vou dobrar 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 Ele vai no mar, tudo fora Ele vai no mar, tudo fora Ele vai no mar, tudo fora Ele vai no meu que eu conter Ele vai no mar, ele vai no meu contra Ele vai no meu mar, ele vai no meu bem vencer Vai nós, velho, velho E se ele não for pra paz de Deus Eu estou de Deus, ele sempre resolve E aí Ele tem ele, pode morrer, vamos ver a vida Eu tenho ele, eu tenho ele, pode impedir Eu estou aguardando o que ele vai impedir E você, eu tenho ele, eu tenho ele